Joana, vou pôr de papia também, desabri um bocado com mim Fite a coragem, bufim, capê, cima, soca e mirim Fite a coragem, bufim, capê, cima, soca e mirim Joana, vou pôr de papia também, desabri um bocado com mim Fite a coragem, bufim, capê, cima, soca e mirim Fite a coragem, bufim, capê, cima, soca e mirim Hoje é limão, a parede já cai, ano, dois mil, isso ali tá bem Tempo velho, já vai, já vai, no sul, os tapa de manhã Tempo velho, já vai, já vai, no sul, os tapa de manhã Leste com oeste, já paz igual, democracia de nova vaga Homem por doença, tem que continuar, nos luta fica das peras alas Homem por doença, tem que continuar, nos luta fica das peras alas E o pulam pra casa, menino, mãe de atalhaça e razão de graça A boa joana, com seus meninos, um dia do trabalho tá fazendo falta A boa joana, com seus meninos, um dia do trabalho tá fazendo falta Mundo inteiro está na mudança, ninguém cá sabe desse futuro Mundo inteiro está na mudança, ninguém cá sabe desse futuro Mundo inteiro está na mudança, ninguém cá sabe desse futuro Mundo inteiro está na mudança, ninguém cá sabe desse futuro Obrigado.